A época, eu me lembro que eu estava no segundo ano de faculdade, o meu professor comentou que os dois estímulos que mais controlam o ser humano é o sexo e o alimento. Tá aí. O cara perde até a fome na hora do sexo. Como é que está o tempo aí? Não, mas... E onde que foi o primeiro lugar? Onde que foi o lugar? Foi na Rua Caconte. Foi lá. Aí eu montei o Holmes Massagem, o Bacos na Teodoro Sampaio, aí eu comprei o Bahamas Hotel Clube numa rua de trás, aí o proprietário, depois de oito anos, me pediu o prédio, eu tive que entregar o prédio, aí eu montei o Bahamas Novo. E eles me garantiram que se eu entregasse o prédio, eles deixariam eu colocar uma placa na porta. Abarramos até o clube e mudou não sei para onde. Aí o advogado deles não quis honrar com aquilo, aí eu tive uma ideia. Eu peguei um funcionário que trabalha comigo até hoje, e eu peguei uma daquelas assadeiras de torta, coloquei uma tinta fluorescente, ele pisou, e ele pisou na calçada, aí eu escrevi, siga as pegadas do prazer. Aí o cara saía, batia a luz no farol, via aquela fluorescente, e eu seguido as pegadas, caía no Bahamas Clube e o Novo. E é longe, hein? Não, é três quarteirões. Genial essa ideia, hein? Hã? Genial essa ideia. Saiu na Folha de São Paulo e no Estadão, pá, e bombou. Aí já era, não precisava nem do cara colocar a placa. Foi melhor colocar a placa. Eu recebia 200 homens dia, e tinha 100 mulheres dia. Em 2007, é sete, eu lembro bem, eu faturava limpo, 700 mil por mês. No Bahamas? No Bahamas. Bom, aí caiu o avião do Atão, fecharam o Bahamas, o Gilberto, o cara sabe. Não sei se ele é borboleta, não sei. Pessoas falam, não falei que ele é viado, eu falei que é borboleta. E aí, eu quase que fali, quebrei. Rapaziada, família do mini podcast, você que gostou desse corte aí, já começa a se inscrever, já vai lá no nosso canal oficial também, já assiste inteiro desse capítulo. Se você não gostou também, já se inscreve aí também pra ajudar, mesmo ajudando o próximo, tem que ajudar de quem gosta, de quem não gosta, tem que ajudar todo mundo. Beleza? É isso aí, vai no Instagram também, ajuda a gente a bater lá um milhão de seguidores. Muito obrigado, até o próximo cortes. sexo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.